A temática são os bichos noturnos. Temos que preservar os bichos noturnos. O parque do céu escuro preserva, então, toda essa biodiversidade que existe por conta justamente dessa ausência de luminosidade. Todos esses bichos que estão aqui, eles são provenientes de atropelamento, ataque de cachorros, outros animais, ação humana, principalmente tiros. As aves, então, se você olhar com detalhes, as patas, geralmente as asas, elas vêm detonadas por conta de abate a tiros. Então, a gente fez esse bicho só noturno, só corujas, temos essas daqui. E colocamos no ambiente ou representando algum comportamento dela. A alimentação, predando, mamíferos. Aqui nós temos também os mamíferos. Aqui eu ambientei, porque a Moro Cotutu faz o ninho dentro, assim, de oco de árvore. Então, ela leva o alimento para os filhotes, quando ela está aqui dentro. Aquela lá, a Orelhudo, ela mora dentro da floresta, assim, já em áreas bem preservadas. Aquela ali é buraqueira, muito comum. Só que a filhotinha, ela está linda ali. E aqui, nós fizemos também, não trouxe peçonhentas, mas peguei uma cobra verdadeira. Ela foi também atropelada. Esses bichos todos, eles são o quê? A gente tira todas as vísceras e coloca o quê? Algodão e arame. E a gente usa, então, para essa questão de sensibilização sobre os nossos impactos. O impacto da luz artificial no atropelamento, no desmatamento que os bichos têm que atravessar e acabam morrendo. O cacho de tatu, a gente acha, né, muito. Muito legal, muito show. E aqui, a gente ambientou. Aqui temos outras carujinhas. Esse aqui é um natural. Ele é muito comum. Você vê sempre na estrada de chão, quando você vai nos sítios, né? E ele come inseto. Aí, aqui, a gente ambientou. Ó, ficou, Carlota. Show, show. Então, a gente colocou os morcegos, as cobras, porque, realmente, na mata tem vários ambientes, né? As pedras que são deixadas pelas cobras. E aqui, tem outros bichos noturnos. A irara, que é um carnívoro, mas que também adora e sobe a árvore com uma facilidade, também conhecida como papamel. Aqui, as crianças, eu sempre pergunto. Que bicho é esse? Aí, elas respondem. Tinha jaguatirica. Não, não é. É um parente de jaguatirica, é o gato maracajá. Aqui, nós temos tatua, também foi atropelada, né? Essa daqui chegou, é a jaguatirica, que outro dia veio com o Fidelis, que teve até uma reportagem sobre ela, né? Ela foi atropelada? Foi atropelada. Tanto é que ela perdeu aqui, ainda não pude fazer uma reconstituição do dente, porque ela ainda até, em processo, né, de... Ela perdeu essa parte aqui. Essa parte aqui, ela também ficou bastante... Fraturou, né? Ela chegou toda quebrada, né? Uma pena, né? E essa aqui é uma outra espécie de tatua, tatua de rabo mole. Isso aqui foi ataque de cachorro, né? Aham. Aqui, aqui... É muito bom que eu fiz o cipó, porque realmente gambá... Gambá! E outros peixes, arborícolas, eles moram, assim, nos cipós, né? Esse aqui, então, foi ataque de cachorro também, só que tava... Era uma fêmea, com marsúpio, já com alguns, né, filhotinhos dentro do marsúpio. E eu fiz aqui, ó, com uma cobra próxima, porque o gambá, ele é imune a veneno de cobra. Então, ele tem um papel importantíssimo na natureza, embora as pessoas não gostem. Acho que é um rato grande, mas o papel dele é fundamental. Inclusive, alguns remédios, por exemplo, produção de insulina e algumas outras coisas, são retirados até de alguns momentos. Te confesso, eu, há pouco tempo, que fui saber sobre toda essa utilidade que o gambá tem. E eu me arrependo muitíssimo, que quando novo, fiz muita covardia. Porque eu não sabia, tia... Mas é essa que a importância, Nestor, da gente fazer isso justamente pra despertar o conhecimento e tentar sensibilizar, porque você fazia por falta de conhecimento. É verdade, é verdade. Hoje em dia, eu vou... A ignorância nos permite isso, né? É. Olha aqui, gente, aranha. É. Carlota, vocês vão estar com o stand montado aqui até amanhã? Não, até hoje à tarde. Até hoje à tarde. Porque nós precisamos também da viatura hoje à noite, que temos outra atividade depois de seis às nove, lá no parque. E hoje vai ser até que horário? Até cinco horas. Até cinco horas. Então, atenção, você, papai, mamãe, professores, não deixe trazer a sua criança para vir aqui visitar esse stand maravilhoso, retratando aqui um ambiente noturno da floresta, do nosso Parque Desengano, com essa explicação belíssima da Carlota. Falando sobre a importância da iluminação noturna e dos animais. Perfeitamente. Então, você é o nosso convidado, hein? Até logo mais, no caso especificamente aqui do stand do INEA, até logo mais, até às dezessete. Dezessete. Dezessete horas, neste sábado, dia doze. E o evento da festa aqui do Festival das Estrelas, irá até amanhã à tarde, com diversas atrações. Acabei de falar ali agora, Carlota, de que tem muitas crianças agora que estão em casa e os pais não estão tendo conhecimento da importância da vinda dessas crianças para a rua. Sim, exatamente. Ó, tem oficina lá na Marcenaria Watch Way, para a garotada. Ah, legal. Ali está tendo agora para a confecção de nebulosa ali também. E as crianças que estão participando estão felizes da vida. E, ó, não é só isso, não. Nós temos aqui também. O que o parque, né, desenvolve com outras atividades que estão ligadas também, toda ela, sempre à preservação da natureza. Né, na nossa diversidade, importante do dark sky. Sem dúvida, isso aí. Todo o trabalho que os meninos fazem, né, de prevenção incêndio, né, e combate também. Então, esse aqui é o nosso trabalho. Show de bola. E fotografias lindíssimas, retratando aí, ó, neste caso aqui, esse ambiente que o Desengano nos apresenta com galhardia, hein. Olha aqui, olha. Então, venha você aqui participar também do stand do Parque Estadual do Desengano junto ao segundo festival das estrelas em Santa Maria Magdalena. Gostei demais. Parabéns, parabéns. Obrigada, mestre. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Implementos.